Oi pessoas, é o Zynga aqui e hoje nós vamos falar sobre Blumenau em Santa Catarina e todos os motivos que fazem dela a melhor cidade do Brasil. Então se você pretende se mudar, passear, descobrir curiosidades ou apenas turistar por lá, fica aí que esse é um vídeo pra você mesmo. Antes de mais nada, se tá gostando do conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o dedão do like que é hora de aprender mais um monte de coisas legais sobre a nossa pátria amada e idolatrada. Então bora lá? Bem meu povo, Blumenau é aquela cidade lá de Santa Catarina que todo mundo algum dia na vida já ouviu falar. São mais de 360 mil blumenauenses que vivem por lá e é a terceira maior cidade do estado. E Blumenau tem história, porque em 1850 um filósofo alemão chamado Dr. Blumenau, Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau, ganhou algumas terras pra desenvolver uma colônia agrícola e o resto você pode imaginar só pelo nome do cara. Naquele ano, 17 colonos vieram pra essas bandas e aos poucos o número foi aumentando, 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 até que em 1860 o governo cresceu os olhos naquilo tudo, pegou pra si e resolveu colocar o Dr. Blumenau como diretor do negócio todo. Vinte anos depois, a colônia vira município. Só que em 1883 houve um imprevisto, uma enchente de grandes proporções destruiu toda a cidade, as pontes, as estradas e colocou a população numa situação crítica. Mas como você já deve ter visto em algumas fotos dos dias atuais, aos poucos tudo foi recuperado e Blumenau prosperou. Só perdeu um pouquinho de área, sendo que tiveram 38 desmembramentos que fundaram novas cidades, mas tudo certo. No fim, essa se tornou uma das regiões mais ricas do estado. E aqui uma curiosidade, Blumenau, além de ser o sobrenome do cara, também significa Campina, Florida em alemão e hoje é uma das cidades com maior influência germânica do Brasil, o que se percebe claramente na sua história, mas também na cultura, na arquitetura, na gastronomia e, é claro, na famosa Oktoberfest, a maior festa de cerveja do mundo fora da Alemanha. São 17 dias de muita loucura e se você já foi, já sabe da proporção que o negócio todo tem. E não à toa, Blumenau é a capital brasileira da cerveja pela enorme quantidade de cervejarias artesanais que existem lá na cidade. A Eisenbahn é só uma delas. E se você acha que tudo gira em torno da cultura alemã, saiba que em Blumenau se celebra praticamente todas as suas origens europeias, como a italiana, a polonesa e também a portuguesa, mas não dá pra negar que o forte dos caras é o alemão mesmo, que sempre confunde a cabeça das pessoas na hora de ler alguns nomes como Spitzkopf, Feisbach, Rudolf Riedel, Schreiber, coisa errada assim e eu tenho certeza que falei alguma coisa errada aqui. E é em Blumenau também que se celebra o Stammtisch, na rua 15 de novembro, o Festival Brasileiro da Cerveja, a Sommerfest, a Magia de Natal, a Weihnachtsdorf, a Osterdorf e a Festitalia. É lá também que se come um autêntico marreco recheado, um joelho de porco, o chucrute e, óbvio, também as salsichas de tudo quanto é tipo e tamanho, tudo regado a churro. Mas não se iluda que a cidade vive só de festa. Festa eles fazem pra comemorar a alegria que é morar nesse lugar. Gostou da puxada de saco, né? Blumenau tem como principal atividade econômica a indústria têxtil. São de lá algumas grandes marcas, como a Ehring, a Kársten e uma das maiores fabricantes de etiquetas do mundo, a Ako. Em 2021 foi eleita como a 34ª melhor cidade pra se viver no Brasil, dentre as cidades que têm mais de 100 mil habitantes, tem o 4º maior PIB de Santa Catarina, conta com um dos maiores IDHs do Brasil, além de ter uma vasta cobertura vegetal graças ao Parque da Serra do Itajaí. Aliás, ali fica o pico mais alto de Blumenau, o Morro Lóivski, com 980 metros, mas o que a galera curte mesmo é o Morro Spitskoff, que é um pouco menor, mas único no seu próprio jeito. Blumenau também foi a primeira cidade em Santa Catarina a ter uma emissora de rádio e a primeira de TV, a TV Coligadas, em 1969. E essa muita gente não vai saber porque é em Blumenau que se encontra o maior número de agremiações de atiradores do mundo. São cerca de 40 clubes que existem e tudo começou na época em que os colonizadores tinham que defender seus territórios e utilizavam os invasores como miras. Hoje a prática é apenas esportiva. E se você gosta de histórias interessantes, se liga nessa porque na cidade sempre existiu a tal da lenda dos túneis de Blumenau, que supostamente interligariam vários lugares. Só que tudo isso nunca foi comprovado. Até 2015, quando durante algumas obras na rede de esgoto na rua Presidente John Kennedy, um túnel foi encontrado. E essa é a história. Depois disso a galera pirou e cada dia sai uma teoria nova. Outra coisa bacana é a história de Edith Gartner, sobrinha, neta do tal Blumenau, que fundou a cidade. Ela era uma daquelas malucas dos gatos que tem trocentos peludinhos dentro de casa. Só que aos poucos eles foram morrendo, faz parte da vida. 50 deles mais especificamente. E ela sepultou um por um. Então o tempo passou, eu sofri calado, Edith se foi e só os ossinhos de 9 bichanos foram preservados. E hoje, onde eles estão enterrados, o lugar é conhecido como Cemitério dos Gatos e fica lá no Parque Edith Gartner, no centro de Blumenau. Mas chega de papo. É hora de conhecer o que tem pra fazer nesse lugar. Então fica aí que agora eu vou te apresentar todos os motivos pelos quais você deve conhecer Blumenau e concordar comigo quando eu digo que essa é a melhor cidade do Brasil. E se você tá gostando do conteúdo, compartilha o vídeo adiante pra que mais pessoas do Brasil e do todo mundo possam conhecer a capital da cerveja. E se você quiser trocar uma ideia com mais gente apaixonada pelo nosso Brasil e receber dicas e curiosidades sobre o assunto, entra no nosso grupo do Telegram. O link eu vou deixar na descrição. Falando sobre todas as coisas legais da cidade, eu preciso dar uma pinceladinha extra na Oktoberfest, não porque ela tá me patrocinando, mas porque essa é a primeira coisa que vem à cabeça quando o assunto é Blumenau. A Oktoberfest, em tradução livre, festa de outubro, como você deve imaginar, é uma tradição que nasceu em Munique, na Alemanha, mas que só deu as caras em 1984 na cidade catarinense como uma forma de animar a galera depois de outra enchente forte que rolou. Cerca de 100 mil pessoas ficaram felizes e marcaram presença nos 10 dias de evento. Depois disso, o negócio só cresceu. Atualmente a Oktoberfest de Blumenau recebe mais de 500 mil pessoas por ano e é um dos maiores eventos turísticos do Brasil. Chupa Rock in Rio! E um dos principais locais de lazer de Blumenau é a famosa Rua 15 de Novembro, que antigamente era chamada de Würstras, que significa Rua da Linguiça em alemão. Isso se dava em homenagem às curvas e ao fato dela ser bastante estreita. É ali que rolam os principais desfiles festivos de Blumenau, além de ser onde se encontra a prefeitura em estilo Chaimel, junto com a locomotiva Makuka e o Relógio de Flores. Também a Catedral São Paulo Apóstolo, com um baita de um pórtico na frente. O Castelinho Moellmann também estila em Chaimel, que é uma réplica da prefeitura de Michelstadt, na Alemanha, e que hoje funciona uma loja da Havan. E o Mausoléu Doutor Blumenau, com os restos mortais do homem que fundou a cidade e de seus parentes. Outro lugar é a Alameda Duque de Caxias, famosa Rua das Palmeiras, um dos principais pontos da cidade e primeira rua planejada da antiga colônia. As primeiras palmeiras foram plantadas ainda em 1876, quando ainda chamavam o lugar de Boulevard Vandenburg. Ainda o Museu de Ecologia Fritz Müller, feito numa casa de 1856, é que conta a história do cara que era cientista e correspondente de Charles Darwin em assuntos relacionados à flora e fauna, com um acervo de diversos animais empalhados, fósseis e várias coisas, além de uma baita biblioteca. O Parque Natural Municipal São Francisco de Assis, com várias trilhas num lugar rico em natureza. O Museu da Família Colonial, com pertences do Doutor Blumenau e sua família, além do Horto Florestal Edith Gardner, com várias árvores plantadas pelo homem. E também onde se encontra o Cemitério dos Gatos, que eu falei antes. E aí, tá conhecendo muita coisa nova hoje, né? Comenta aí embaixo, deixa tua marca. E se você já conhece Blumenau, utilize a hashtag minha foto no Elzinga quando publicar algo nas nossas redes sociais, que as melhores fotos hão de ser repostadas. Seguindo o Museu de Hábitos e Costumes, com a exposição de diversos artigos de Blumenau através dos tempos. O Museu da Cerveja, que remonta à história dos mais de 6 mil anos dessa coisa gostosa de se beber. O Museu da Heringue, em estilo enchaimel, construído por alemães no século 19, com um enorme acervo histórico da empresa. O Museu dos Clubes de Caça e Tiro, com diversos itens como medalhas, troféus, trajes, bandeiras e várias outras coisas relacionadas ao esporte. O Museu de Arte de Blumenau, o maior registro cultural de artes plásticas da cidade. Ainda a Casa da Memória, da Escola Número 1, que foi construída em 1870 no bairro Itoupava Central e que hoje é um museu escolar. Chupa Paris! Também o Parque Ramiro Hídiger. O Jardim Suspenso da Heringue, idealizado para comemorar o centenário da empresa e que foi orientado por Burle Marx valorizando a flora brasileira, o que era novo na época, já que a moda era trazer plantas da Europa. A famosa Vila Germânica é outro lugar fantástico onde rolam os principais eventos da cidade, além de ser um complexo arquitetônico inspirado na Europa cheio de lojas e restaurantes. A Igreja da Paz com um sino de 1926 vindo da Alemanha. A Igreja do Espírito Santo em estilo gótico, fundada em 1877 com outro sino vindo da Alemanha, mas esse no caso de 1873, que é o mais antigo da cidade. A Centenária Ponte Emma Hemmer feita de madeira. A Ponte de Ferro Aldo Pereira de Andrade, um dos cartões postais de Blumenau construída em 1929 com material importado da Alemanha. A Ponte Lauro Miller. A Ponte dos Arcos. O Teatro Carlos Gomes. O Santuário Nossa Senhora Aparecida. Mas indo para outras regiões de Blumenau, no distrito de Nova Rússia, a 17 km do centro da cidade, onde ficam os parques, cachoeiras, lagos, a natureza em si. E é ali que está localizado um pedaço do Parque Nacional Serra do Itajaí, que é dividido entre outros municípios. O parque tem 57 mil hectares de florestas e preserva a maior área contínua de Mata Atlântica de Santa Catarina. E é ali que fica o tal do Morro Spitzkopf, que eu falei antes e significa cabeça pontuda em alemão. Outro lugar é o Parque Natural Municipal Nascentes do Garcia, dentro do Parque da Serra do Itajaí, ótimo pra fazer trilhas, curtir águas cristalinas e passar um dia respirando um ar natural longe dos barulhos da cidade. Os destaques ali ficam pra Trilha do Sapo, a Trilha da Garganta, que dá numa cachoeira, a Trilha das Lagoas e a Trilha da Chuva. E só pra colocar mais um museu neste distrito, ainda é com o Museu Doutor Agobar Fagun. Já no distrito de Toupava são os vários edifícios históricos que chamam atenção, como os comércios da Rua Erwin-Mansky, a residência da Rua Max Bauer, a Igreja de Toupava Rega e o Centro Cultural da Vila e Toupava na sede original da cervejaria Feldman. E por último, precisamos falar do Vale da Cerveja, porque Blumenau bebe bastante, então era necessário ter um Vale da Cerveja. Nesse lugar, existem inúmeras cervejarias artesanais que seguem a risca tal da lei da pureza alemã. Além de Blumenau, outras cidades fazem parte do roteiro, como Pomerode, Indaial, Timbó e Gaspar. Bom, pessoa, por hoje é isso. Espero que o título do vídeo tenha sido respondido, mas de qualquer forma eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu hoje. Comenta aí o que você mais gostou de descobrir sobre Blumenau, e se quiser complementar o conteúdo, use os comentários à vontade. E se você gostou do vídeo, passe ele adiante. Se não gostou, eu não sei nem porque assistiu até aqui. Por hoje é isso, pessoal. Um beijo nas tetas de vocês com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.